Alternativa FM, não dá pra desligar Eu era um cara que fugia de amores Só queria a quantidade, não ligava pra valores Só que a vida é uma caixinha de surpresa Quem nunca amou um dia vai amar, pode ter certeza Olha eu comprando flores pra você, apaixonado E quem me viu, quem me vê, deixando a balada de lado Pra ficar sossegado O amor me pegou Como eu tô mudado Tô 0% pra farra E 100% apaixonado O amor me pegou Como eu tô mudado Tô 0% pra farra E 100% apaixonado E de você nunca mais eu lago Eu era um cara que fugia de amores Só queria a quantidade, não ligava pra valores Só que a vida é uma caixinha de surpresa Quem nunca amou um dia vai amar, pode ter certeza Olha eu comprando flores pra você, apaixonado E quem me viu, quem me vê, deixando a balada de lado Pra ficar sossegado O amor me pegou O amor me pegou Como eu tô mudado Tô 0% pra farra E 100% apaixonado O amor me pegou Como eu tô mudado Tô 0% pra farra E 100% apaixonado O amor me pegou Como eu tô mudado Como eu tô mudado Tô 0% pra farra E 100% apaixonado O amor me pegou Como eu tô mudado Tô 0% pra farra E 100% apaixonado E de você nunca mais eu lago Serinho de Queiroz Sejam bem-vindos ao Sunset do Serinho Quem tá feliz dá um grito aí que é nóis Vai, vai Coisa linda Ei, ei, ei O que é que é isso? Uou O que é isso?